Esse não é o primeiro Gerabauru realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas é o primeiro voltado para imigrantes e refugiados que moram na cidade. A iniciativa foi pensada após a ONG Apoio para Recomeçar apresentar a demanda. Vendo essa demanda que nós temos na nossa cidade, conversando com algumas ONGs, algumas entidades, nós entendemos que eles estão precisando desse apoio, dessa acolhida como município mesmo. O evento aconteceu até as 4 horas da tarde. Mais de 15 imigrantes e refugiados vindo de países como Angola, Afeganistão e Venezuela buscaram auxílio na Casa do Empreendedor. A ação também contou com a parceria do SEBRAE para instrução na área do empreendedorismo e da OAB para orientações jurídicas aos participantes, além de um tradutor de idiomas que contribuiu com os atendimentos aos imigrantes. Muitos refugiados que vêm para a nossa cidade estão sem documentação, então onde eles podem ir para fazer essa documentação? e ficar com tudo certinho? Ou de repente um empresário que precise contratar? Então a gente dá todo esse subsídio. Na verdade a gente vai trabalhar nessa mão de auxílio mesmo para todos que precisam neste momento. Com esse evento será possível realizar um levantamento do número de imigrantes e refugiados que vivem na cidade e através desse mapeamento identificar as principais necessidades e dificuldades para oferecer não só a inclusão no mercado de trabalho, mas também em sociedade. Então essa é uma necessidade que enxergamos na cidade, que é necessário ter um local que eles sintam-se acolhidos e que possam trazer as dúvidas e as demandas que eles têm para que a gente possa, com o poder público, achar as melhores saídas também com cada um deles. O próximo evento já está sendo pensado, mas caso conheça algum imigrante que precisa de alguma assistência, basta indicar o serviço da Secretaria de Desenvolvimento. O prédio fica localizado na rua Vigílio Malta, 1706, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Fora isso, a gente já está planejando que nos próximos meses façamos mais e mais eventos como esse, para que comece a ser realmente uma referência quando eles chegarem na nossa cidade, que eles possam procurar a Secretaria de Desenvolvimento e a gente auxiliá-los e encaminhá-los. Legenda Adriana Zanotto